O Rio Grande do Sul, hoje, é diferente do Rio Grande do Sul do passado. Se o Rio Grande vai bem, o Brasil também vai bem. Quando assumi o governo, encontrei uma situação difícil. O Rio Grande não se relacionava com o Brasil. Isso só trazia prejuízo para o Estado. Decidimos que era hora de unir esforços porque o Rio Grande não podia ficar para trás. Nesses quatro anos, mudamos essa realidade. Alinhamos as políticas, apresentamos projetos de qualidade. E nunca o governo federal investiu tanto no Estado como nesses quatro anos. Um exemplo é aqui, na Rodovia do Parque. A BR-448, Rodovia do Parque, desafogou o trânsito da região metropolitana. A parceria Tarso Dilma trouxe a duplicação da BR-386, a duplicação da BR-116, o viaduto de Sapucaia do Sul e a ampliação do trem Zurb até Novo Hamburgo. Tarso! Outro belo exemplo de parceria é a redução do déficit de habitação no Estado do Rio Grande do Sul, com o projeto RS Mais Moradia, integrado ao Minha Casa Minha Vida. A gente vinha acompanhar aqui, todo esse movimento aqui, para ficar namorando aqui, as casinhas aqui. E a gente foi ver o dia da chave lá e era justamente a casa que a gente tanto namorava. Uma das melhores coisas que aconteceu para a gente. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é minha casa, é minha vida. Com diálogo e parceria com o governo federal, realizamos grandes investimentos em todas as áreas. Na agricultura familiar, são mais de 16 bilhões de financiamento ao produtor. Na educação, a parceria Tarso e Dilma trouxe para o Rio Grande o Pronatec, ProUni, Ciências Sem Fronteiras e na saúde, são mais de 13 bilhões investidos em diversos programas. O Bolsa Família beneficia 440 mil famílias gaúchas. E no saneamento básico, um investimento recorde na história do Rio Grande. O Rio Grande segue em frente com o Tarso. A situação da função da água era bem crítica. Então hoje tu vai abrir uma torneira e ver correr a água, assim, e se torna realizado. Se eu tenho água hoje, graças a esse governo. A parceria com o governo federal está abrindo uma série de possibilidades para o desenvolvimento do nosso Rio Grande. A metade sul, por exemplo, hoje vive um ciclo de desenvolvimento sem precedentes. Isso não pode ser interrompido. O Polo Naval de Rio Grande está gerando 40 mil novos empregos. O novo estaleiro de São José do Norte e o Polo Naval do Jacuí, juntos, vão gerar mais de 13 mil empregos. E a parceria Tarso e Dilma está transformando o Rio Grande do Sul no maior complexo de energia eólica da América Latina. Porque agora vamos ter energia de sobra. A obra nos trouxe prosperidade. Trabalho tem de monte. Isso vai deixar um legado para frente agora, né? Essa energia nós vamos distribuir ela para o resto do Brasil. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais emprego, é mais igualdade. Essa parceria tem que continuar para o bem do nosso Rio Grande. Nós somos aqueles que temos fé no Rio Grande. O Rio Grande do Sul, hoje, é diferente do Rio Grande do Sul do passado. Nós somos aqueles que fizemos o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, o ProUni. Nós somos aqueles que mudaram esse país. É Tarso e Dilma, é Dilma e Tarso, é mais Rio Grande, é mais Brasil. Compara! Na entrevista da semana passada ao Jornal do Almoço, a candidata Anamélia afirmou. Os telespectadores que estão me acompanhando sabem da minha ficha limpa, do meu patrimônio pessoal. Não. Os gaúchos não conhecem todo o patrimônio pessoal da candidata. Mais uma vez, a candidata voltou a surpreender e virou notícia negativa na imprensa nacional. Agora, foi noticiado que ela omitiu à Justiça Eleitoral um patrimônio de 4 milhões e 700 mil reais. Segundo o jornal O Globo, a candidata tentou impedir que um site de notícias informasse que é proprietária de parte de uma grande fazenda em Goiás, cujo valor ultrapassa os 4 milhões de reais. A candidata escondeu dos gaúchos que era CC do marido no Senado, ganhando 9 mil reais por mês, sem cumprir a jornada de trabalho. E agora, esconde uma fazenda bem longe do Rio Grande. O que mais a candidata está escondendo dos gaúchos? Está chegando a hora dos gaúchos decidirem o futuro do Rio Grande. Em 40 anos de vida pública, Tarso sempre agiu com ética, transparência, governa com a participação da sociedade e nada tem a esconder. E assim, vai seguir governando o Rio Grande. Tarso!